Olha quem veio aqui passar pra te dar uma dica rapidinha dos meus botões favoritos, eu tenho certeza que você vai querer experimentar e é maravilhoso. Começando pela marca que é a Ruby Rose. A Ruby Rose veio de um jeito incrível em 2016, que foram as bases, que foram febre, agora os batons líquidos estão maravilhosos, todos de efeito mate. Eu tenho certeza que pra quem é apaixonado por mate vai se encantar. Se você não provou, você tem que correr em qualquer loja de cosméticos na sua cidade, eu tenho certeza que vai ter. Se não tiver, tem as vendas online pelo site também. Então não perde, eu vou te mostrar 6 cores da coleção, que são 24 cores. Incrivelmente 24 cores. Como pode, Brasil? Vou mostrar as minhas 6 que eu recebi da Ruby Rose. E você me acompanhar. A cor número 1, número 1, que eu vou trazer pra vocês, é o vermelhão. E aí, causei, é um vermelho bem vivo. O aplicador desses batons está maravilhoso. Aquele é um aplicador bem pequenininho. Então, ó... Fazer o coração com o teu cadastro meio exato. Mas ele deixa certinho, passar bem nos cantinhos da boca. E essa cor é a número 1. E é super, super... O vermelho, muita gente tem medo, né? De sair, de borrar. O pincel é maravilhoso e a duração é melhor ainda. O rosinha. Que é um rosa queimada, esse rosa que eu tô. Lembra um coralzinho. Mas eu prefiro chamar de rosa queimada. É uma das minhas cores favoritas, das que eu tenho. Uso pra tudo, pra ir em qualquer lugar. Tô com essa cor. Então, nossa, Jéssica, você não vai tirar essa cor da boca? Não vou, porque eu gosto. Pra lacrar também, agora que vai chegar o inverno. Veio umas corzinhas mais escuras. Que é esse marrom. Esse marrom bafônico. A embalagem também tá linda. Olha essa tampinha fosca. Super discreta, levinho. Um cheirinho bem gostoso. E esse marrom é a cor número 37. 37, hein? Bem, bem, bem mais claro. Vou mostrar um nude pra vocês, que é um nude nude mesmo. Não é puxado pra nenhum tom. Olha como ele é bem clarinho. Na boca, ele vai aparecer uma cor. Mas depois que seca, ele vira realmente a cor que ele é. Que é essa cor aqui. E é um batom bem discreto. Bem, bem discreto. Pra você ficar no dia a dia. Quem acorda cedo, vai pra escola. Muito bom. O roxo foi uma febre, né? Em 2016. No começo de... De 2016. O roxo foi uma febre. Agora nem tanto mais. Eu tenho ele. Eu gosto pra caramba dele. Um dia mais alegre. Pra gravar uns vídeos mais alegres. Não que os meus vídeos sejam tristes, tá? Tá? Mas você me entendeu. Eu uso esse roxinho. Roxinho maravilhoso. Maravilhoso. E ele também é a cor... Também não, né? Ele é a cor 276. E a última cor, que é uma cor bem calzeira. É uma cor mais gótica. É esse cinza. Que eu vou usar também muito nos meus looks de inverno. Vai ter esse batom. E ele é incrível. A cor dele é 236. E tem postos. 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 E ó... Ele é bem levinho. A cor dele compensa muito. Porque você só tem que ter um cuidado. Na hora de passar toda a cor escura. Você tem que ter um cuidado, né? Pra não borrar tudo. A única coisa que eu falo pra você. Quando passar esses batons. Use um bom demaquilante pra tirar. Ele é um pouco chatinho de tirar. Mas é porque ele... A intenção dele é ficar bem mate na boca. Pra você não se preocupar dele sair. Então... Tem os seus prós e os seus contras. Mas é um contra leve. Só você abusar um pouquinho mais do demaquilante. Pra tirar ele da boca. Eu tenho certeza que vale todo o esforço. Não esquece de se inscrever. De deixar a sua curtida. O seu like. Em todas as redes sociais. E... Se ficou alguma dúvida. Comenta aqui embaixo. Que eu respondo rapidinho pra você. E tiro todas as suas dúvidas. Então... Um beijo. Sem marcar. Ó. E até a próxima. Tchau, tchau.